E aí, meu bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal, né? E, meu bem, olha, eu joguei esse jogo aqui ontem em live e eu gostei dele, eu achei bem legal até assistir uns vídeos no YouTube pra saber como é que se joga melhor, porque eu achei ele bem difícil, logo na primeira partida que eu joguei, tipo, eu morri, assim, muito rápido. Mas, tô trazendo ele aqui pra você, não sei como é que eu vou me sair. O nome do jogo é Frostpunk. Eu achei ele um pouco parecido com o Oxygen, Oxygen Not Include, que é aquele jogo lá que a gente... que a jogou várias vezes juntos. Acho que você deve se lembrar que a gente construiu a nossa colônia. Só que é diferente que é nesse jogo aqui, ele é na neve, digamos. E a gente, tipo, vive no frio, a gente precisa, sei lá, coletar carvão, coletar madeira pra construir as coisas. E a gente tem que, tipo, ficar vivo. Lembrando que aqui várias pessoas morrem, tem o frio que ajuda nisso, tem, tipo, um tipo de trabalho que ajuda nisso também. Então, é isso. Aí, eu vou iniciar um novo mundo aqui. No caso, seria esse aqui. Vamos repetir. Ele tá carregando. Bom, isso aqui a gente viu da última vez. Então, aqui é o começo, digamos. A gente acabou de chegar aqui, a gente precisa criar abrigos, colocar uma fonte de comida, um jeito da gente se aquecer. Então, é aqui onde a gente tá. Pode perceber que já tem bastante vento, bastante neve. Então, vamos a ajeitar isso. Bom, tem... 80 pessoas desabrigadas. Lembrando que aqui tem níveis, por enquanto, o nosso gerador aqui tá desligado. E a gente vai ter que coletar carvão e madeira, primeiramente. Eu não vou dar tanto... Tanta coisa ainda pro... Pro metal, porque eu não sei se a gente vai precisar de metal. Mas... Níveis de aquecimento 2... Acho que primeiro eu já vou, tipo, coletando madeira e carvão. Eu já vou colocar essas casas aqui. Que vão me ajudar. Então, 1, 2, 3... Tem como construir mais? Queria construir mais. Tá, bora ver. Aqui é... Madeira. Eu vou colocar 15 aqui. Carvão. Eu vou colocar só 10. 10 aqui, 10 aqui. O que é isso aqui? Madeira. Vou colocar 5 aqui. E... 5 aqui. Por enquanto é isso. Deixa a gente coletar a madeira. Então, a gente já começou a coletar o carvão. Começamos a coletar a madeira. E aos poucos a gente vai construindo isso aqui. Conforme a gente for pegando madeira, eu já vou colocando mais tendas. Preciso de 8. Até agora eu tenho 3. Olha, nossos trabalhadores estão vindo. Mais uma. Mais uma. Pelo menos a primeira noite, eu não quero fazer com que as pessoas fiquem com frio. Então, eles estão coletando madeira. Falta mais 4. Bom, o tempo tá passando rápido. Já já chega a noite aí. Vou até colocar mais 5 pessoas aqui pra adiantar a madeira aqui. O carvão tá ok ali até por enquanto. Preciso de... Bora ver se isso já dá. 1, 2, 3, 4. Bora ver o que ele tá aparecendo aqui. Aqui é a movimentação. Trabalho. Tempo. Construção. E gerador. Ok. Até agora tá ok. Tá, até agora. Já construí todas as casas. Eu vou tentar colocar uma cabana de caçadores. Uma cozinha primeiramente. Uma cozinha. Bom, aconteceu a primeira coisa aqui. O aquecimento está deligado. O gerador está deligado. As pessoas temem morrer com gelado enquanto dormem. Bom, vou ligar. Já está de noite. Como você pode ver, eu liguei o gerador. E isso aquece a região aqui em volta. Você pode perceber que aqui onde está o gerador, ele não está consumindo carvão. Olha, ele não está, tipo, coberto de neve, mas consumindo carvão ele está. Então, aqui eu já vou diminuir a produção de madeira. Aqui tem 10, aqui tem 10. Aqui tem 10. Eu vou colocar... Onde foi que eu coloquei? Tem 5 pessoas. Vou colocar outras 5 aqui. Mas, provavelmente, elas devem voltar de noite para descansar. Já está na temperatura ideal. Já está aquecendo aqui, como você pode ver. Olha, essa região aqui está bem protegida, bem quentinha. A temperatura... A tenda está com... Confortável. Ótimo. Primeira noite. Levando em consideração o que a gente passou a última vez. Ela estava... Nossa, mano. Nossa primeira noite aqui foi horrível. Só que as pessoas começaram a ficar doentes. Quem é que estão começando a ficar doentes? Ah, tá. Eu vou ter que criar mesmo aqui a nossa cabana de tratamento. Logo quando amanhecer, eu já vou deixar... 25 de madeira. Quando amanhecer, mexam-se, companheiros. Ainda há muito trabalho a ser feito. Considerando tudo, até que estamos bem. Tá. Escassez crítica. O número de doentes está subindo. Não temos matérias para conseguir, mas talvez um impulso. Agora não. Calma, pessoal. Se mantenham firmes. Cara, acho que pela manhã eu vou desligar. Pela manhã eu vou desligar o girador para não ficar... Consumindo. A cidade acorda às 6 horas. As pessoas estão em tempo livre e tudo. Tem a parte de estender a jornada de trabalho. Igual como a gente fazia antigamente. Bom. Vamos construir um posto médico. Ok. O posto médico está sendo feito já. E comida. E comida. A gente vai fazer 20 de madeira. Peraí que eu tenho que colocar profissionais para trabalhar aqui. Ótimo. E a cozinha. Tá, eu tenho que colocar a cozinha aqui no nível 1. Ou eu posso colocar... Ou eu posso colocar... Sei lá, um... Laboratório aqui. Bom, já tem pessoas sendo tratadas, certo? E eu preciso fazer comida. Mas eu ainda não tenho... Aquela parada do aquecedor. Aquela parada do aquecedor. Tava a cozinha. E o varao... Que coisa é importante. E... Igual. ... E... E... ... E... 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 Bom, eu desliguei o gerador por enquanto. Tem pessoas que já estão sendo tratadas. Bom, as pessoas entraram. Bora ligar o gerador de novo. As pessoas vão se aquecer durante a noite. A gente vai construir uma cabana de caçadores para a gente conseguir pegar alimento durante a noite. Bom, já vai amanhecer. Preciso aguentar. As pessoas dependem de mim. Bom. Vou desligar aqui enquanto ele está de dia. E eu vou providenciar um posto desse aqui. Sim. Bom, hora que vá para a vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou seguir com o meu plano. Continuo a pesquisa. Tchau, tchau. 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 Vou aplicar essa lei aqui. Uma nova lei. Uma nova lei passou. Opa, não é isso. Eu estou conseguindo dar uma segurada e já liguei ali o gerador para a gente fazer... O calor aqui. Aqui. Cadê a cabana? Dos caçadores. Tem uma oficina. Não. Por enquanto... Deixa eu ver se a gente tem algum trabalhador sobrando. Tenho sim com carvão. Preciso colocar mais nesse carvão aqui. Carvão é uma coisa que não pode faltar para a gente. Ainda tem gente pegando madeira. Pessoas estão com fome. Vamos alimentá-las. Tchau. 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 Amputação. Para salvar a vida desse paciente, nós precisamos realizar uma amputação. Não poderá mais trabalhar. Escute, todos. A nova lei está registrada. E aí E aí E aí O que é isso? Bom, vamos lá. A gente vai conseguir, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um farol... Não quero que ninguém toque, isso é uma pena. Vamos lá. 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 A melhor esperança é cair um pouquinho. Primeira Morte. Abre Livre de Leis. Ainda não posso estacionar nenhuma lei. Então vamos ao trabalho pessoal. Não preciso que esses caçadores voltem com comida. Vamos ao trabalho. Não podemos desistir agora. Agora. O que eu tenho é caráter naquele dia. Eu tenho nem fui para mostrar de outras pessoas. Vim chegar em casa. Abre Livre de Leis de Leis. Abre Livre de Leis. Abre Livre de Leis. Abre Livre de Leis. Abre Livre de Leis. 50 Uma nota de agradecimento Alguém deixou uma nota Obrigado com todo esse trabalho Tá Estou feliz em poder ajudar Não, trabalho infantil Arena de luta Bom Coloquei a lei de um cemitério Isso deve ajudar Gente Bom, já está de noite Temos 20 horas de gerador ligado Cara, esse daqui eu vou ligar Só nesse momento aqui E esse aqui também Só aí a gente já ganha um tempo Bom, o alimento de cruz está ok A gente conseguiu um pouco de comida Não é toda vez que isso acontece Né, pessoal Mas eu quero fazer uma estufa Pra mim não ter que ficar Acabou, acabou, hein Vou colocar aqui Cara, esses caras precisam ter um pouco de paciência Necessidade urgente de tratamento Eu ainda não coloquei o posto de De médico Acho que eu esqueci E venho E venho E venho Eu queria muito colocar isso aqui Da estufa Da estufa Trabalho Sinto muito, pessoal O médico funciona de que horas? Não, essa aqui é a cozinha O médico O médico funciona de... Tá 20 horas trabalhando 24 horas Cara Eu sinto que eu não vou conseguir durar muito, velho Meu carvão está acabando já Vou desligar por enquanto Se bem que está de noite já, velho Bom, vai desligar o girador em uma hora Eu vou desligar o girador em uma hora Eu vou desligar o girador Então eu vou desligar o girador E vou desligar o girador Isso aqui está ouvido já. Está ficando bem difícil. Bom, ficou mais frio velho. Bom, ficou mais frio. Bom, ficou mais frio. Bom, ficou mais frio. Bom, ficou mais frio. Bom, ficou. Bom, ficou mais frio. Bom, bom, bom. Bom, tem gente morrendo velho. Bom, ficou mais frio. Bom, vamos lá pessoal. A porra do carvão acabou. Isso aqui a gente pode desmontar. Vamos desmontar. E a gente vai começar a nossa pilha do carvão aqui. Bom, tem gente morrendo. Tem gente morrendo velho. É porra do carvão. É por isso que eu estou falando velho. É muito difícil mano. Eu não estou conseguindo. Eu vou ligar. Eu vou ligar, mas não vai durar nem um pouquinho praticamente. Bom, vai aumentar um pouco. Como que é que vai durar nem um pouquinho? Eu vou ligar. Bom, vai durar nem um pouquinho. Eu vou ligar. Eu vou ligar. Bom, vamos lá. Eu vou ligar. Mascavo. Cara, se dá tipo 40 de carvão por hora, cadê o carvão, velho? Bom, vai morrer muita gente agora, velho. Cara, é isso que eu tô falando, mano. É muito difícil, meu bem. Bora, não amanhece nunca nesse dia, mano. Mano, eu quero resultados, velho. E até agora, não teve nada. Vou abrir o trabalho infantil, mano. Não, 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 não. Próteses. Agora eu posso fazer prátesis. As pessoas estão desesperadas, é? Imagina aí, ó. Já tá de noite. E eu não consegui um carvão. O que que essa porra aqui faz? Ela não... Não pega carvão, mano. Não pega carvão. Hora de trabalho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então estamos sozinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.